Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Bom dia a todo mundo, são 8h34 da manhã do dia 30 de 4 de 2024, então acabando o mês de abril. Entramos em maio, vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, como sempre, está aí ali também o link da lojinha, onde tem camiseta, caneca, blá blá blá, não sei o quê. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como é visto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento ontem positivo para o portfólio, está um bom volume para segunda-feira. Nos acontecimentos a gente tem a já aprovação do que chama de recuperação extrajudicial da Casos Bahia, que nada mais é do que uma negociação da dívida possibilitando um melhor horizonte, está por juiz em São Paulo, está esperado, mas agora a gente tem a confirmação. Então tinha ali uma semana de expectativa para aprovar isso, foi aprovado no menos de 24 horas depois. Então super tranquilo, super positivo. CPI, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor, inflação, na zona do euro em 2,4% dentro do esperado, alinhado para o corte de juros pelo BCE, pelo Banco Central Europeu. O PIB da zona do euro crescendo 0,3% no primeiro trimestre de 24, acima do esperado e novamente ali, afastando ali da possibilidade de recessão. Nesse momento ali, a zona do euro é a parte que está mais das grandes economias relevantes, é a parte ali que teria mais alguma proximidade com recessão, e a gente vê eles consistentemente chegando perto, mas afastando, chegando perto, mas afastando, então mantendo algum nível de resiliência na economia da zona determinada. O PMI, Purchase Manager Index, o indicativo de apetite econômico da China, industrial, divulgado pelo governo, indo de 50,8% para 50,4%, então uma redução ali ainda, expansionista, mas uma redução. E o PMI de serviço também pelo governo de abril, indo de 53% em março para 51,2% em abril. Acima de 50% expansionista, abaixo de 50% contracionista. O PMI industrial da China, pela Caicin e S&P, aí pelo setor privado, divulgado pelo setor privado, não é que mede basicamente a mesma coisa, mas com metodologia talvez um pouco diferente. PMI industrial da China, em abril, pelo Caicin e pela S&P, em parceria, 51,1% para 51,4%, então assim, um crescimento de acordo com isso, mas nada ali que mude aquela dinâmica de arrefecimento contínua da economia chinesa. Vale lembrar que a China tem uma expectativa de crescimento consideravelmente mais agressiva do que o normal. Sequoia aprovando o grupamento de 20 para 1, não muda a operação, como sempre comento, o grupamento de ação muda zero para a operação da empresa, não vende mais, não altera a estrutura de capital nem nada disso, mas foi aprovado o grupamento de 20 para 1. E a Vale propondo 127 bilhões como reparação para o Mariana, o Ministério Público já dizendo que pretende buscar mais do que isso, que não vê isso como suficiente. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Azul, InfraCommerce, Ambipare, Dux, Pets, Zempi, BR Partners, Cruzeiro do Sul Educacional e Minerva. Vale lembrar ali que eu tive aumento de posição em várias dessas no dia de ontem, dobrada a posição do Grupo Caso Bahia e por aí vai. Está tudo aberto no canal, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com o sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tinha dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e vambora que tem bastante coisa para fazer. Valeu galera, beijão!